Eita, farrozinho gostoso! E você, borrando tudo na sanfona? Ai, meu avião! Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me apara Só tava deixando meu coração Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me apara Só tava testando meu coração É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não Me deixa de uma vez Ou para de brincar com meu coração A sua insensatez Faço me cansar fugir dessa paixão Me deixa de uma vez Ou para de brincar com meu coração A sua insensatez Faço me cansar fugir dessa paixão É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me apara Só tava testando meu coração Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me apara Só tava testando meu coração É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não Não vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não Me deixa de uma vez Ou para de brigar com meu coração A sua insensatez Eu faço me cansar fugir dessa paixão Me deixa de uma vez Para de brigar com meu coração A sua insensatez Eu faço me cansar fugir dessa paixão É o vai e vem, não para não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama rola não É o vai e vem, vem, vem Não para não, não Você tá querendo é confusão Ora quer bem, ora quer não Só me ter na cama papai não rola É o nome de atriz Forrazinho gostoso O que você tá querendo é confusão Obrigado.